Fala galera do YouTube, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rich Boy Hoje eu traço a vocês divulgando o canal do Superboy Gameres Vamos pesquisar aqui o canal dele galera Vocês pesquisam o Superboy Gameres Pesquisam aí galera Esse aqui galera, esse aqui ó, com uma foto de Superman Vocês cliquem aí galera Se inscrevam no canal dele galera aí E vi os meus vídeos dele aqui galera Aqui ó Aqui galera, um vídeo dele aqui Deixar um like aqui pro vídeo dele galera Se inscrevam aí no canal dele Galera, se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal E fui!